Motivação. É uma palavra derivada do verbo motivar, que significa mover. Motivação é um desejo ardente que te obriga a tomar medidas. Quando você decide ser diferente, você pode encontrar motivação concentrando-se nos pensamentos certos como forma de motivar suas ações. Nós todos acreditamos em algo. Quando foi a última vez que você se perguntou em que eu acredito? Qual o papel da fé na minha vida? O que eu vim fazer no mundo? Qual o meu propósito na vida? Família? Amigos? Colegas de trabalho? E todas as outras pessoas que estão ao nosso redor são motivadores, fundamentais na forma como agimos. Cerque-se de pessoas que valem a pena e você estará cercado de grande motivação. Motive-se! Motive-se! Legenda Adriana Zanotto